Só para vocês entenderem, por que foi feito esse encaixe em T, tá vendo? É um Tzinho, porque a grapa, ela é exatamente um T, é um T mesmo, então, tá vendo? Para não ficar um corte tão, aquele corte feio, né, fazer um buraco inteiro da grapa, passa a rejunte aqui em volta, ficou, aí, tá vendo? Isso aí, ó, ele fica melhor acabado do que fazer aquele buracão. Granito, pessoal, não é igual porcelanato, ó, granito é pesado, e como essa peça, essa peça aqui, ela vai apoiada em cima dessa, naquela curva, naquele 90 graus ali, naquele ângulo ali, essa peça encontra nessa, e essa peça faz peso sobre essa, então, se não tiver um reforço bem feito ali, pessoal, corre o risco de começar a se ver.